Fala galera, Ricardo Schula, professor de Jiu-Jitsu. Galera, aqui pra pedir um apoio aí de vocês, do nosso vereador Divino Betânia. Um cara que sempre tá com a gente no esporte, sempre tá aqui praticante do Jiu-Jitsu. E durante essa pandemia aí, se não fosse ele, as academias estavam todas fechadas. Que ele que correu atrás, bateu nessa tecla de que teria que voltar a funcionar tudo. Vamos lá dar uma força pra ele, que esse é da gente. Divino Betânia, 17789. Valeu galera.